Horrível. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Franciel de Santana faz parte de uma das duas mil famílias residentes em Jardim Gramacho. Favela nascida de uma lixeira no Brasil, outra hora conhecida como o maior lixão a céu aberto da América Latina. Se a pobreza aqui já era preocupante, com a Covid-19 ficou ainda pior. Muita gente está passando necessidade, fome, porque não tem dinheiro para comprar. Às vezes o arroz está, em vez de estar, era três reais antigamente, hoje em dia está mais caro. E a inflação não para. Mais frango, é carne, mas mais frango. Está aumentando também. De dez reais vinha muita coisa, agora vem uns três, quatro pedaços. Aí para três, quatro pessoas é pouco. Comprar dez na hora do almoço, aí tem que comprar dez na hora da janta e vai indo. Jardim Gramacho pertence ao município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Fica apenas a 30 quilómetros da famosa Ipanema. Aqui, já há quem abdica de usar o fogão a gás. Estou economizando para não acabar. Se eu for cozinhar só na lenha, só no gás, não vai dar não. Não dá não. Não dá não. Tem que fazer comida. Não. Até hoje até café eu tenho na lenha. Com a inflação no Brasil de novo acima dos 10% e o desemprego nos 14%, uma reportagem do Jornal Extra da Globo intitulada A Dor da Fome sublinhou a existência atualmente de quase 117 milhões de brasileiros sem acesso pleno a alimentos, incluindo 19 milhões a passar fome, números agravados pela pandemia. Tchau.